2022. 2022 começou com muita saudade. Batoré, Elza Soares, François Furton, Ludmilla Ferber e entre várias personalidades anônimos que vão deixar muita saudade. Confira nesse vídeo 50 famosos e personalidades que partiram em janeiro de 2022. Mas curte, comenta, compartilha mais a sua mensagem para anônimos e famosos. Bloco Social com saudade e respeito. Começando. Amém. 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 Amém.